Com toda a certeza que foi-me fácil dizer que sim, como presidente, envolver também o clube em mais uma modalidade, e neste caso o hipismo, mais importante ainda que isso não foi propriamente só a modalidade hipismo, a modalidade hipismo federada, portanto, desportiva, o aspecto desportivo, e a modalidade hipismo de tratamento, portanto, como IPSS, no aspecto da ação social, onde o clube também se podia envolver. Por forma, juntarmos sinergias e conseguir fundamentalmente para o aspecto social, para a IPSS, mais valias no futuro. O Clube Espectivo de Tandela passa a ter uma nova modalidade. A partir de agora, aquilo que esperamos é que qualquer pessoa do nosso concelho, do nosso distrito, que o queira fazer, possa ir ao Clube Espectivo de Tandela e passe a poder inscrever-se também no hipismo e tire partido desta associação, deste espaço, de todo este know-how que foi construído e tem vindo a ser construído desde há muitos anos. Venham conhecer uma nova modalidade, venham experimentar o que é o hipismo, e se gostarem, teremos todo o gosto em ter-vos cá durante muitos, muitos anos. O Clube Espectivo